TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma ótima noite a todos que estão acompanhando mais um Janela do Céu, hoje iniciando aqui mais uma convidada, né, lá de dois irmãos, um pouquinho distante, né, mas a gente tá reunido aqui na sala do Zoom pra contar pra vocês a experiência da minha convidada de hoje, que é a Graziella Alexandretti, lá de dois irmãos, e ela vai contar a experiência que ela teve com o Senhor, a experiência de mudança de vida, né, e nada melhor do que a própria pessoa pra nos explicar, né, com os detalhes dessa novidade que o Senhor traz pra nossa vida. Tudo certo, Graziella? Oi, boa noite, tudo certo. Queria aqui falar um pouco, então, agradecer o convite, né, do Senhor, assim, e contar tudo que eu já sofri de transformações, assim, com o Senhor, né, antes de... Eu sempre tive fé no Senhor, mas nunca dessa forma, né, assim, então eu era casada, a gente fazia, a gente rezava todas as noites, sempre, né, aquela reza, assim, repetida, mas aí no fim, teve um... Assim, pra gente se aproximar de Cristo, a maioria tem que ter sofrimento, né, eu fui pelos sofrimentos, não tem outro jeito, assim, então, quando foi pelo... Assim, terminou o casamento e foi muito sofrido, muito sofrido, eu não... Quem nos conhecia, assim, dizia assim, ah, não vão voltar mais, de jeito nenhum, era como se o inimigo tivesse vencido, assim, acabou tudo, foi tudo com muito, e foi partiu de mim, né, que é mais assustador, assim. E é incrível como o Senhor, ele endurece o coração, porque eu sempre fui aquelas que choram por tudo, né, e eu tava muito firme na minha decisão, se não... Aí tu vê que tinha um propósito do Senhor, né, porque a gente falava em Deus, a gente tudo, mas eu não tinha essa realidade que eu tenho hoje, graças a Deus, né. E essa noção de oração, de falar de Deus, vinha já da tua família? Já era um... uma inclinação? Sim. Sim, mas não... a minha mãe era católica e depois virou espírita, né, então tinha muita doutrina do mundo, assim, né, e aí eu... aí tu faz uma salada, assim, da do mundo como era, uma salada mesmo, até um pouquinho disso, um pouquinho disso, e... Mas eu sempre, que bom, eu sempre falava em Jesus, e a minha mãe falava também, né, sempre as promessas que eu fazia, quando ela teve doente, ela já é falecida, né, E eu sempre tava, né, tinha outros santos, mas eu tinha Jesus sempre em todas, né. Então, quando eu cheguei a me separar, assim, graças a Deus, o Senhor não me deixou nem um pouco, assim, no mundo em seguida, Que eu me separei, a primeira pessoa que eu encontrei, que aí eu fui pra uma praia, pra um retiro, assim, eu nunca tinha me separado dos meus filhos A primeira pessoa que eu encontrei falou de Jesus, e eu fiquei assim, nossa, que... que diferente, né, só que eu não consegui assimilar na hora aquilo Mas o Senhor já tava, né, aí eu fiquei sozinha e estranho, porque foi bem essa época, até vai fazer um ano Né, olha que benção O Senhor tem trazido muito à tona, olha só tudo que eu já fiz, né, como tu era e como tu tá agora E aí depois que eu voltei da praia, o Senhor começou a me trazer, assim, eu vi umas palestras E aí eu tava tão olhando tudo aquilo como se fosse surreal, assim, o que aconteceu com a minha vida, né Tudo que diziam, aquelas doutrinas que a mulher não tem que passar por isso, que tu tem que lutar Sabe aquela coisa que a mulher é... é uma separação, uma doutrina de separação mesmo, né Então, o que a mulher tem que fazer, que não tem que se sujeitar E aí eu olhava, assim, eu comecei a ver uma palestra de um outro pastor, era de outra igreja Mas aquilo me tocou de um jeito, assim, quando eu assisti aquela pregação, eu comecei a chorar E olha só como Deus nos escuta, né, um coração, assim, quando tá quebrado, destruído mesmo, né E aí eu fui pro pátio de casa, assim, me ajoelhei e disse Senhor, eu tô aqui, né E ainda dizia, assim, escreve meu nome no livro da vida E eu te confesso, como meu Senhor, enfim, eu fiz uma oração pra ele no pátio, assim Não deu uma semana Deus fez eu encontrar uma amiga que eu não sonhava, que ela tava com Cristo Ela ia me falar de Jesus, ela era uma professora de yoga minha E eu me lembrei, assim, eu disse, essa pessoa tá sozinha, vou convidar ela pra gente sair E ali, olha que glória, né, ela era da igreja do Senhor Jesus E aí ela começou a falar comigo no encontro, assim, da noite, eu disse, que isso, né Eu não tô aqui pra isso, fiquei pensando Mas glória a Deus, né, aquela sementinha entrou, assim E fez maravilhas, né, porque ele me escutou lá aquela vez que eu pedi E foi incrível dali em diante, assim, eu não sei dizer como que foi mudando E nesse momento, assim, antes de ter esse encontro com a tua amiga que te trouxe realmente Cristo, né Tu tinha essa ideia de que era Cristo, de que era uma igreja Que te traria uma nova vida, uma novidade, ou não tinha essa perspectiva? Nenhuma, e aliás, eu me achava super certa, assim, sabe Com tudo que a gente escuta no mundo, todas mentiras E é bem essa doutrina de demônios mesmo que diz, né Que a doutrina do bem, eu acho que essa é a pior, né, a mais enganosa É a doutrina do bem Essa aí que Deus, por isso que ele teve que quebrar tudo Ele teve que destruir tudo pra construir, né, como o senhor diz Tem uma passagem que ele diz, né, porque eu mandei separar em relvas, né, em montinhos Pra que ele liberasse, tivesse a multiplicação Então, realmente, a minha vida tava um caos Não tinha como falar de Jesus ali, como ele entrar do jeito que tava Então, daí ele ficou Exatamente, pra eu poder aceitar E aí, quando, depois que eu encontrei ela de novo Eu nem sei te dizer como Daí ela me falou assim, ah, então por que que tu não te batiza? E eu disse, amém, vamos lá Nesse primeiro encontro com ela Ela te falou realmente de Cristo? Tu aceitou o que ela falou? Apesar de achar estranho Não sei o teu objetivo Tu aceitou no final o que ela te trouxe, o que ela falou? Aceitei muito E eu tava achando que batia muito com o que tava acontecendo com a minha vida, sabe É estranho o que tá acontecendo Porque eu não escolhi isso Na verdade, é estranho porque a minha família era o meu ídolo, assim Só que ao mesmo tempo, depois eu virei meu ídolo Porque aí eu comecei a dizer assim Não, não preciso passar por isso Porque ele tá me incomodando Sabe aquelas coisas que tu começa a entrar E aí, de repente, é que é um abismo, puxa o outro, né Daí saiu da família Daí virou eu, as minhas razões, as minhas vontades E aí, quando ela começou a me falar, assim Eu não sei, não consigo lembrar o que, assim Que ela falou, que chamou atenção E eu disse, sim, né Eu concordei com ela Mas ela nem falou em batismo naquela hora, assim Ela só falou muito, né Eu não lembro, acho que o sofrimento, assim De tudo que Deus tava fazendo na vida dela Como que ela tinha encontrado Sempre pelo testemunho E tu vê a transformação Eu tava procurando aquela amiga antiga E eu não achava mais, né E é isso que chama atenção Sim, com certeza E aí eu disse, tá bom, então E aí eu sei que Aí a gente Depois de, acho que umas, sei lá quanto tempo Umas três semanas Aí a gente se encontrou de novo Ela falou isso Mas Deus já tava me levando pra palavra Engraçado Eu já tava Eu fui numa Olha só, eu fui num lugar espírita E a pessoa começou a falar E ela disse, olha Tu lê a Bíblia E tu ora por ele, né Só que antes eu tinha Um evangelho segundo o espiritismo Olha que enganoso, né Então a palavra não cortava Mas aí quando eu encontrei Eu disse, ah, mas eu tenho uma Bíblia Eu disse, eu vou ler a Bíblia Deus não me deixou mais errada aí Isso que é lindo, sabe Daí eu peguei uma Bíblia E aí eu comecei a ler ela todos os dias E aí a palavra começa Pra trabalhar mesmo, assim É viva, né Tu entendia já o que tu lia? Tu tinha noção? Nem tudo Quando eu caia no Velho Testamento Eu ficava assim, que isso, né Mas eu me lembro, assim Até hoje eu digo Que agora, né É outra vida Completamente outra Assim, o Senhor já me levou Pra muitas experiências E, glória a Deus Eu não me reconheço mais, assim Eu não tenho mais aquelas vontades Tudo isso, assim É lindo o que ele vai fazendo, né Então, aí quando eu li, assim A Bíblia, eu O Senhor foi trazendo Uma nova Um novo entendimento, né Com tudo Uma renovação da tua mente, né Pra te ver com os olhos de Cristo, né Entender as coisas como ele, né E desse segundo encontro já, né Quando tu resolveu se batizar Como que foi o processo Pra te se batizar E começar a congregar na igreja Ou grupo familiar Ou, enfim A ficar integrada mesmo Do corpo de Cristo Sim Foi tudo muito rápido, daí, né Depois que eu me batizei, assim O Senhor já me levou direto Pro deserto, assim Bem como diz a palavra mesmo, né E em menos de 30 dias, assim 40, então, fechou, né Eu, assim Eu fui pra cruz Porque eu me lembro Que eu disse, assim Senhor Jesus Como que vai ser minha vida Porque ele me trouxe A consciência de tudo E que, tipo Acabou a comunhão com o mundo E era uma coisa minha Só dele, assim E aí, naquele momento Eu já tava indo aos cultos, né O domingo Eu que pedi Eu falei com a minha amiga, né Eu disse, eu posso ir? Ela disse, sim Vamos Aí eu comecei a ir Não parei mais E eu senti uma sede Uma sede, uma sede Assim, eu lia muito Aí, glória a Deus Assim, eu comecei Num grupo familiar também Que era o dela Depois abrimos em casa E aí eu me lembro Que em seguida O presbítero Ele disse Olha a escola do reino E aí tudo aquilo, assim Quando eu ia escutando Era estranho, sabe Mas é lindo Que o senhor Não me deixou mais errar Não me deixou Fugir, escapar Então dói, né Mas é que nem eu digo assim Ele faz a ferida E ele sara E eu tinha Mas antes mesmo De me batizar O espírito Ele falava tão forte comigo Que era como uma pessoa Ele dizia Faz isso, faz aquilo Que na época Até fumando eu estava E ele dizia assim Larga isso E ainda eu argumentava Eu me lembro que eu dizia assim Mas como é que eu vou largar Porque não tem ninguém Eu ainda não tinha voltado Para o marido, né E eu dizia Tipo, o cigarro Era o meu único Era uma bengala Assim, para mim Ele dizia Como é que eu vou largar isso E aí fiquei tentando Criar a estratégia Ele disse Faz só o que eu estou E eu obedecia a tudo E eu nunca mais Eu parei de fumar Como se eu nunca houvesse fumado Eu não tive crise De abstinência, nada Então, assim Tudo era Eu acho que o sofrimento Ele nos aproxima muito Muito de Cristo Assim, tu fica muito Aos pés dele, né Tu fica disposto, né A ouvir e a fazer Aquilo que o Senhor fala, né Porque se tu já está sofrendo Parece que a gente fica Um pouco desacreditando Em nós mesmos, né Então a gente quer Que o Senhor nos dê uma direção, né E a gente aceita o que Ele fala Então são momentos necessários, né A gente precisa passar Por essas situações Para que a gente se aproxime Do Senhor Para que a gente tenha Uma nova experiência, né E aí, pelo que tu já foi contando Aí a história, né Como é que foi Esse processo de mudança Que iniciou Depois de tu começar A se alimentar A conhecer o Senhor De verdade Ah, então eu digo assim Esse processo Que Ele me deixou sozinha, né Só eu e Ele E aí meus filhos ficavam Na quarta-feira com meu marido E aos finais de semana Um sim, um não E eu nunca tinha ficado Uma noite sequer longe deles Então tudo isso Era muita cruz para mim, sabe Era muito forte Mas nesse período todo aí Como Deus dizia Ah, para mim eu fazia Então ele aproveitou Tudo que ele podia Ele, assim Nossa, desceu a cruz E aí chegou um momento Que depois que eu já estava Bem, bem, bem humilde Bem mansa Aí ele disse Aí ele colocou perdão Para eu falar com o meu ex-marido Que hoje voltamos, né Daí eu ficava Aí vinha o engano Eu disse assim Não, mas está tudo bem Aí eu peguei E mandei mensagem para ele Aí eu disse Não, tem que ser pessoalmente Enfim Aí nos encontramos E quando eu falei com ele Pedir perdão para ele Por tudo Pelo sofrimento Mas assim, explicando Porque ele disse Não é por... Ah, me perdoa por tudo Não, você tem que humilhar O ego ali O orgulho Tem que expor, né Então eu me expus Bastante para ele, né E ele já ali Ele já achou estranho Assim, ele já não estava Mais me conhecendo Cadê aquela rebelde, né Cadê aquela empoderada Cadê aquela cheia de razões Eu não queria nada Não queria me justificar Eu só estava pedindo perdão Eu estava obedecendo a Cristo O que o Senhor tinha te pedido O que o Senhor tinha me pedido E aí, então, ele aceitou de pronto, assim E ele ainda perguntou O que que tu quer? Eu disse Não, eu não quero nada Vim te pedir perdão, né Só que dali Ali o Senhor me surpreendeu muito Porque nem eu sabia O que que Deus tinha planejado, né Então foi muito lindo, assim Aí a partir dali Aí ele me pediu Ele disse Tá, então vamos voltar Enfim, Deus fez todo um trabalho Nós, né Retornamos, graças a Deus Mas aí começa um outro mover do Senhor Mas eu já não me conheço mais Quando acontecem que se levantam coisas, né Que ainda tem, perdão Coisas assim que o Senhor tem que trabalhar O Senhor me deixa muito, muito aos pés dele, né Eu sempre busco ele Como o Senhor faria Mas ao mesmo tempo o Senhor também mostra Como eu não tenho mais aquele sofrimento que eu tinha Começa a vir uma certa rebelião Uma rebeldia Então, mas o Senhor sempre tem conseguido me colocar na minha posição E eu vejo quando eu tento sair Nossa, daí fica terrível a situação, né E tudo isso é Deus Com certeza, na nossa vida tudo é o Senhor, né Ainda mais depois de se batizar e confessar, né Que a gente realmente quer ele como nosso Senhor e Salvador, né Ele encara como um trabalho muito sério isso, né De ser o nosso Senhor e Salvador Todos os dias ele tá ali, né Nos proporcionando experiências novas, né E querendo ou não, né A gente muitas vezes não escuta Mas ele dá a direção pra tudo que a gente vai fazer no nosso dia, né Tudo, tudo, tudo Ele vai te dar uma direção Ele vai te dar o que que tu deve fazer, né Mas tem que estar disponível pra ouvir Isso que ele vai trazer, né E na tua vida, Graziela Como é que tu sentiu Esse momento assim Como tu mesma falou, né O Senhor fez um Um mexer grande na tua vida, né Pra primeiro tu aceitar A presença dele no teu dia a dia, né Mas depois ele trouxe de volta a família, marido, né E como é que foi essa experiência de começar a viver dentro do lar Da maneira que o Senhor queria pra tua vida Nossa, é muito diferente e forte Porque aí depois que Deus entrou na minha vida mesmo, né Ele, em nome de Jesus, assim Eu digo assim, Senhor, assume aí o governo A minha mente, né Não me deixa Mas mudou toda a rotina, assim Eu era uma mulher cheia de rotinas E Deus foi tirando uma por uma, assim Sabe, os ídolos Que tinha Tu acha que não tem Mas tinha vários ídolos no coração, né E o Senhor foi tirando Então ele é prioridade, assim Eu e minha casa serviremos ao Senhor Só que quando Deus trouxe o meu marido de volta Ele tava totalmente no mundo E aí eu pensava assim Não, Deus, não ia fazer isso Ele não ia destruir a própria obra dele, né Se ele trouxe, ele vai me sustentar aqui E aí meu marido ficava olhando Porque ele não tava E ele ainda não se converteu Mas em nome de Jesus Que se converta Então, aí ele ficou olhando assim Nossa, agora só escuta louvor Todo final de tarde tem oração Eu chamo os meninos pra orar A gente lê a palavra Medita Como o Senhor vai guiando, assim, né Pra não ser religiosa Nem impor nada Mas hoje eles já sentem falta Às vezes eu digo Às vezes eu digo Às vezes eu vejo que eles estão muito agitados Eu digo Ai, Senhor, né Dá uma acalmada ali Faz com que eles Então, se não é um É o outro que chamam Dos meus pequenos, né Pra gente sentar ali E a gente fala E aí o Senhor sempre traz Por um ou pro outro Mas esse Essa nova rotina Assim, que Deus não é de rotina Mas esse novo Tipo de vida Que o Senhor trouxe pra nós Estranhou muito, meu marido Sim Porque antes era mundão Assim, era a música do mundo Era só coisas pensando, assim Em satisfazer as suas vontades É uma outra vida E é surreal o que Deus fez com ele Porque a gente, tudo bem A gente tá em Cristo Os meninos se batizaram também Foi um convencimento do Espírito lindo Final do ano passado Que eu me surpreendi E assim, quando disseram Mãe, eu quero me batizar Eu disse, ui, amém, né Obrigada Por estar ouvindo aquela palavra, assim E realmente tem que ser O Espírito que convence Não pode ser Não é uma obrigação É por amor, né Ele nos quer com ele por amor Por dependência dele, assim Então, tudo isso eu vejo que Deus consegue fazer o meu marido Sentar com a gente E escutar a palavra, né Ele escuta, às vezes Levanta algumas coisas, assim Mas é uma outra É um outro Assim, é essa casa Que eu e minha casa Servimos ao Senhor E ele tem aceitado Porque é um testemunho também, né Ver da maneira como tu era Como tu tá agindo agora A maneira que tu tá pensando, né E o Senhor te trabalhou De uma maneira Pra te aceitar o Senhor Pra te aceitar Cristo, né E tudo mais E na vida dele vai fazer De outra maneira, né Eu tenho a experiência De conhecer aqui muitas pessoas E todo mundo tem uma experiência Diferente com o Senhor, né Todo mundo tem uma Um momento diferente Que o Senhor vai tocar, né E vai tocar Vai ser, assim, ó Exato o que precisava Pra que a pessoa Venha até o Cristo, né E aceite toda essa Novidade que o Senhor Traz pra gente A gente já tá quase Encerrando o tempo Infelizmente, Grazela Mas eu queria pedir Pra te deixar, assim Umas considerações finais Trazendo, né Esse ponto que tu mesma Trouxe do teu testemunho, né Que o Senhor precisou Te afastar, talvez um pouco, né Pra te conseguir enxergar Aquilo que tu tava errando Ou talvez tava precisando mudar Dentro da tua vida, né Tanto pessoal Quanto na família E eu acredito que Muitas pessoas, né Vão poder ouvir o teu testemunho E agir antes que o Senhor Tenha que fazer algo maior Pra que realmente Tudo se endireite, né Ainda depois de ver E se arrepender já, né Amém Amém, assim Eu sei que tudo É no tempo de Deus, né Mas se Em nome de Jesus Assim, que o Senhor Usar isso pra Pra que as pessoas Não precisem passar Por todo esse sofrimento Que foi mesmo Muito forte, assim Mas eu digo É uma ferida que Tu não vai esquecer mais Todas as vezes Antes que tu for pensar Com a tua cabeça Tu vai dizer, não Eu vou pelo Senhor, né Porque sofrer sem Cristo É terrível Tu vai exalar Amargura Tristeza, né Não vai Tu não vai conseguir Ser transformada Nem transformar ninguém Mas quando a gente tem Cristo O que ele faz Assim Ele faz com que tu Compreenda Que aquele sofrimento É pra ele tirar O que tem de ruim Em ti E ao mesmo tempo Ele vai transformando Aqueles que estão A tua volta Por isso que ele descuida De ti mesmo E da doutrina, né Que salvarás a ti E aos teus ouvintes Porque quem tá contigo Vai ver Que tu não age mais Daquela maneira Que tu não fica mais Guardando Claro que às vezes acontece Quando é muito forte Eu digo Senhor, eu só vou sair daqui Quando o Senhor tirar Isso aqui de mim Eu não vou falar com ele Que não seja um amor fingido Que o Senhor não deixa mais Eu cometer Esse tipo de coisa Então assim Com Cristo Porque sofrimentos A gente vai ter na vida Com ou sem Cristo Mas com ele É muito maravilhoso Porque tu vê Aquilo Saindo de ti E tu mostrando Uma natureza Que não é tua Porque tudo que é dele É perfeito E a gente não tem Nada de bom Pra dar sem ele Com certeza Então ficou testemunha Pra vocês da Graziella Uma grande transformação Que o Senhor fez Na vida dela E o natural Que a gente vê Já é uma transformação grande Já é algo que nos toca Mas com certeza A gente que Nos conheceu antes E depois Consegue ver a renovação Da mente Que o Senhor faz Em nós De quão grandioso É isso Tantos detalhes Que o Senhor consegue mudar E renovar Dentro de nós E isso é disponível Pra todos Quem também Orar ao Senhor E pedir Essa nova vida Essa transformação O Senhor com certeza Vai atender E vai dar essa novidade Então Ficou mais um testemunho Aqui pra vocês Da Graziella Que vocês possam Realmente receber Todo esse testemunho Como algo a ser aprendido Tanto pra si mesmo Quanto pra ajudar alguém Na igreja A gente convive Com muitas pessoas Então um testemunho Sempre é bom Pra trazer Essa realidade Do que o Senhor faz Na vida das pessoas E Graziella Eu agradeço O teu tempo E a tua disponibilidade De vir aqui Contar o testemunho Pra nós Amém Eu que agradeço também Que Deus abençoe a todos Muito obrigada A todos que acompanharam Aqui mais um Janela do Céu TV Menorá apresentou Janela do Céu Janela do Céu Tchau 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 Tchau